Olá, seja bem-vindo a mesma vez para o nosso canal Alex Torez. Hoje eu vou mostrar para você como você faz para colocar destaque no Instagram assim que precisa deixar a publicação nos Stories, ok? Então é bem fácil, bem simples. Se gostar, convido você a compartilhar o vídeo aqui e aproveito para dar uma olhada também na nossa playlist de Instagram que temos aqui no canal, tá certo? Então vamos lá para o vídeo. Bom, então vamos lá então. Aqui é bem simples. Só foi o seguinte, você vai abrir o Instagram aqui. E aqui com o seu Instagram aberto, só foi o seguinte, tá? Você vai fazer o Stories. Então vamos ter que fazer o Stories, fazer a publicação nos Stories que depois vamos criar o destaque e vamos apagar, tá? Ficou confuso? Vamos lá, como eu mostro a passo a passo aqui, ó. Vem aqui nos Stories. Vamos fazer os Stories aqui, ó. Ó, escolhe a imagem, né? O vídeo que você quer alguma coisa aí. Então vamos fazer a publicação nos Stories. Beleza, eu peguei essa imagem aqui do Fortnite, que é um vídeo que recentemente nós fizemos, né? Se você não viu também, ó, instala o Fortnite no celular, tá? Tá aí no canal. Concluir. Pronto, ó. Tá feito os Stories ali, ó. Agora você faz o quê? Vem aqui no seu perfil, ó. Na sua bio. Agora você vem aqui, ó, no seu perfil. Aí você clica na setinha aqui em cima aqui, ó. Onde é isso mais? E vem aqui, ó. Destaque dos Stories. Dá um clique. Aguarda. Olha, tá aqui embaixo aqui, ó. Tá? Só dá um clique na imagem aqui, ó. E avançar. Pronto, aqui você vai fazer o destaque, né? Então um pouquinho Fortnite, por exemplo. Fortnite, concluir. Pronto, tá aqui então, ó. Beleza? O destaque. Agora você vai fazer o quê? Você vai lá nos Stories, volta lá nos Stories e apaga. Vem aqui mais. E vem aqui, ó. Excluir. Excluir. Pronto. Olha lá. Apagou os Stories. Só que o destaque também apagou o quê? Como você viu, né? Alex, e agora o que eu faço? Simples. Muito simples. Você tem que esperar 24 horas pra poder fazer isso aqui. Tá? Então, como você já fez ali já, espera 24 horas a 48 horas. Tá certo? Geralmente comigo, com 24 horas já funciona. Assim que você restaurar, o destaque já volta pra cá. Tá certo? Então vamos aguardar aqui agora. Pronto. Então eu já voltei aqui já depois das 24 horas. Tá certo? Então eu voltei aqui no dia seguinte. Se caso não aparecer pra você, né? Espera as 48 horas. Mas toda vez que eu faço, com 24 horas funciona. Beleza? Então você vai abrir o Instagram. Pronto. Então aqui você fez o seguinte, ó. Eu já estou aqui já no Instagram. Você vem aqui no seu, no sua bio. E agora você vai vir aqui nos três pauzinhos, ó. E aqui você clica, ó. Sua atividade. E aqui, ó. Aqui embaixo que tá vendo, ó. Tá com a lixeira aqui onde você tá mostrando. Aqui tá em inglês, eu não sei porquê, mas... É, vai tá no seu por acaso vai tá aqui excluído recentemente, tá bom? Então você vai clicar aqui, ó. Onde tá a lixeira aqui, ó. Dá um clique. E tá aqui o arquivo, ó. Que nós excluímos ontem, ó. Então se você voltar lá, ó. Volta aqui pra você ver, ó. Tá vendo? O destaque não tá aqui, ó. Do Fortnite, ó. Então, assim que eu... Vamos lá, os três pauzinhos. Sua atividade. Excluído recentemente. E quando eu... Dá um clique em cima da imagem. E aqui, ó. Você vem aqui, ó. Dá um mais aqui. E restaurar, ó. Vai restaurar. Assim que você restaurar, aqui, ó. Restaurar novamente. Assim que você restaurar, ele vai automático lá para o destaque. Vou voltar lá, ó. Já subiu daqui. Volta. Volta. Vou atualizar aqui, ó. Desce para baixo aqui para atualizar. Olha lá, ó. Já apareceu ali o Fortnite, ó. Tá certo? Então, bem fácil. Bem simples aí. Bom, o vídeo foi isso. Espero que você tenha gostado, né? Que o vídeo realmente tenha ajudado você. Se você gostou, convido você a compartilhar o vídeo. Se inscrever aqui no canal. Aproveita aí para dar uma olhada em outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela para você, ó. Então, nosso vídeo é obrigado. E até a próxima. Tchau. Tchau.